Aqui, irmãos, eu vou trazer para vocês a imagem dos mestres secretos do Brasil, ao qual, então, surpreendentemente, cheguei nesse estudo aqui também super interessante, trazendo esses três personagens do Brasil que nasceram nesses dias exclusivos, por assim dizer. Nós temos o Bolsonaro, que dispensa a apresentação, nasceu num equinócio, e depois nós temos, então, o Fernando Atati, o ministro da Fazenda, cada vez mais em xeque, cada vez mais em foco no Brasil, esse é Atati, já foi até candidato presidente do Brasil. E, por último, aqui nós temos o ex-comandante da Força Aérea Brasileira, o senhor aí, picanteiro Tuar Carlos Chalmeita Batista Júnior. Ele nasceu no eclipse total da lua, a famosíssima lua de sangue aconteceu no dia do seu nascimento. O Atati, que também me surpreendeu bastante, que no dia do nascimento dele foi o eclipse anular. Irmãos, a gente, para quem conhece aqui, a gente já tem os estudos desses mestres secretos, desses líderes nascidos, não só em eclipse, mas também nos dias de justiços e dos equinócios, entre outros aniversários de teus. Assim como você pode ver o próprio Trump, ele nasceu na lua de sangue, assim como esse Carlos Chalmeita Batista Júnior. O Carlos Chalmeita Batista Júnior, ele é o ex-comandante da Força Aérea Brasileira. Até ele é do Ceará, de Fortaleza. Foi interessante também isso aqui. E ele foi o comandante durante o mandato do presidente Bolsonaro. E ele foi o único comandante que não aceitou tal golpe. Inclusive, ele foi chamado de traidor por alguns apoiadores de Bolsonaro ali na época. Irmãos, você pode ter uma procurada aqui no Carlos Chalmeita Batista Júnior, esse ex-comandante do Exército. Ele nasceu no dia do eclipse da lua de sangue. É um personagem bem interessante também. E quarte bem esse nome, irmãos. A gente vai ouvir falar mais dele aí pela frente, eu tenho toda certeza ainda. E o Fernando Atate, ele nasceu no eclipse anular. Também me surpreendeu bastante esse eclipse anular. O eclipse anular, o próprio Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Ele também nasceu no tia do eclipse anular. É um episódio também, digamos assim, um acontecimento bem notório. Esse nascimento no eclipse anular do Khamenei. E agora aqui também, iluminado aqui. O próprio Atate nasceu no tia do eclipse anular. Bem intenso isso. E o presidente Bolsonaro, ele nasce no equinócio. A gente tem o equinócio, o justiço. Que quando a gente tem essa roda da vida, que a gente já estudou também aqui. E é interessante esse nascimento no equinócio de 55. Se a gente pode reparar aqui, o próprio presidente William, ele nasceu no justiço. E também é da roda da vida. E não só no justiço, mas como o princípio William nasceu no eclipse parcial do sol. O Peixamin Netanyah, que é o primeiro-ministro de Israel há anos. Ele também nasceu no eclipse do sol. Ele que é o próprio rival do Ali Khamenei ali do Irã. A gente acompanhando esses. Fora outros que a gente já acompanhou aqui, tem acompanhado também. Como o próprio Emmanuel Magrôn, que nasceu também no justiço, mas no dia 21 de dezembro. Você pode reparar aqui que o príncipe William nasce no dia 21 de junho. No justiço de junho. E o Magrôn, ele nasceu no justiço de dezembro. O Ruxintal também nasceu no justiço de dezembro. O Ruxintal aqui, que é o antecessor do Xi Jinping. O Ruxintal, o que temos também. E essa China. E nascemos no dia 25 de dezembro, que é o dia da Ticuto Amitra. O Saturno, o Cubo. Nós temos aqui o Mike Tonilon. Ele que nasceu no Natal, no dia do Deus Amitra. E repare que o Biden agora tem toda essa questão da eleição. Agora nos Estados Unidos. E esse que é o conselheiro sênior da Casa Branca. Você não ouve falar muito dele, mas é ele que estará por trás do Biden. Ele que é o tono ali das empresas que comandam ali a Ucrânia. ao qual está perdendo o seu poder contra a Rússia. Nós fizemos outro vídeo sobre essa questão aqui do Toninon. Que com essa guerra na Rússia, com essa guerra contra o Putin, está perdendo o poder. E entre outros líderes ao qual nós já trouxemos aqui também, irmãos. Interessante também. Até o próprio Elon Musk, que está na carta aqui dos tempos interessantes. E o próprio Sergei Lavrov, ele também nasceu no dia do Equinócio. Ele não só nasceu no dia do Equinócio, mas três dias depois do Equinócio está no lar. Bem próximo também. Mas por ter nascido no próprio Equinócio, o Sergei Lavrov. Que é o líder da Rússia por trás ali de Putin também. Nascido no Justiça, no Equinócio. Assim como o próprio Bolsonaro, que nasce no Equinócio, dia 21 também. Então, só para deixar para vocês um pouco esses três litros. Agora temos o que irá acontecer. O Fernando Tati, como eu disse, cada vez mais. Bem em foco. Nosso ministro está fazendo. E o próprio Bolsonaro, agora que essas questões com o Alexandre de Moraes também. Veremos o que faz suceder esses líderes secretos, mestres secretos brasileiros, irmãos. Já que nós temos aqui os dez reinos se formando. Cada reino vai ter o seu rei. A gente está acompanhando então essa luta aqui do Netanyahu. Caminei, fiquei em reino aqui no Oriente Médio. Com certeza vai ser Israel. Aqui a própria Rússia dominando aqui todo o Oriente. Até a Europa. O Lavrov aqui. Outro reino. Entre esses outros reinos, agora dos Estados Unidos. Que também vai estar em disputa. E nós temos o reino da América do Sul. Então, até agora, esses três líderes aqui. O Batista Júnior, o Atájio e o Bolsonaro. Porém, serão os grandes líderes da América do Sul. Por enquanto. Quem será os dez reinos, dez reis de Apocalipse. Que vai trazer o poder para a pesta. O poder para o anticristo. Então, ficamos aqui. Essa nova imagem de estudo para vocês. Os mestres secretos brasileiros. E acortemos nos próximos capítulos. Esses textos que vão travar a literância aqui na América do Sul. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí